Rapaziada, se liga só Ó Geralmente a gente que joga lá Goody of War no videogame E o que que você faz na roladinha do Kratos? Assim né ó Ó, põe o direcional né Pra lá e pra cá né ó Aqui não acontece nada mano, nada Tava achando que tava quebrado o analógico do bagulho Aí eu fui lá né, no menu Coloquei outro jogo De FPSzinho pra ver se tava quebrado E tá bom Agora olha só o que que os caras Poderia ter colocado aqui no analógico Ó a treta que tem que fazer Tem que defender Aí você vai apertar esse aqui ó Que é tipo R1 né Defesa Não, L1 E defesa Aí você gira ao mesmo tempo ó Põe pro lado E aqui ó Põe pro outro Aqui ó Ó, vamos ver se dá pra pegar aí Ó lá ó Caramba ó Aperta a defesa Aí aperta esse e gira no analógico Deixa eu tentar aqui o dedinho ó Ó lá ó Ó Aperta um, aperta outro Pra depois rolar Mano, o bagulho não é desnecessário? Não poderia ter colocado aqui, véi Porra Aí ó Mó treta mano Isso aqui na hora do combate na adrenalina Eu quero ver como é que vai ficar Acabando aqui na hora do combate na adrenalina